Fala galera GG, beleza? E vamos para mais uma raridade, mas antes, quero pedir o seu like no nosso vídeo. Deixa o seu like aí, que é muito importante para o nosso engajamento. Quero agradecer aí toda a galera que está acompanhando a gente no Instagram, Instagram First Brasil hoje em carros antigos. Muito obrigado, estou muito feliz aí. Não segue a gente lá? Estamos em primeiro lugar aí no número de seguidores, engajamento. Valeu galera, obrigado. Segue lá, rouba Alex Fabiano GG, tá bom? Bom, vamos para mais uma raridade aqui. Bem legal esse carro. Trata-se de uma Silverado DLX 1998. Essa aqui é uma 4.1 a gasolina, apenas 37 mil quilômetros. O carro é o único dono, agora é o segundo dono. O carro ainda tem os pneus de fábrica, claro, estão ressecados, dotes vencidos, mas para efeito de colecionismo é muito legal. Então tem manual, vou mostrando o carro para vocês, beleza? Ah, na lindíssima cor, preto list. Vamos lá? Bom, o carro é pintura de fábrica, não tem nenhum retoque, passeio espessômetro no carro inteiro, todo o conjunto óptico do carro impecável, os para-choques cromados também impecáveis, sem nenhum detalhe, sem pegadinha de pedra, que geralmente esses carros nos faróis, nas lanternas e no capô fica cheio de pegadinha de pedrinha, né? Não tem nada disso, o Eric está mostrando aí. E a cor, né? Essa cor é simplesmente única, lindíssima essa cor. É o preto liso, né? O preto list de 1998. Confesso que é a primeira que eu vejo dessa cor, sempre eu via mais a... a gente vê as metálicas, tal, preto liso igual essa aqui é a primeira. O Eric está mostrando para vocês os pneus aí e as rodas, ele ainda tem o lacre original de fábrica aqui, ó. Mostra aqui, Eric, o lacre original de fábrica, os pneus estão ressecados, porém, para colecionismo, né? Isso representa a quilometragem verdadeira do carro, né? Se você for rodar, é óbvio que você vai ter que trocar esses pneus, porque eles estão com o dote vencido e não pode andar com esses pneus. Todos os pneus, todas as faixas, desculpa, os frisos do carro impecáveis, né? Eu fiquei pensando em trocar esse Silverado, que ele está meio desgastado pelos anos, mas aqui representa a originalidade do carro. Eu não vou fazer isso. Eu vou começar um vídeo diferente hoje, mudar o jeito pela disposição do estúdio. Eu vou começar agora indo pelo carro e vou para o interior. Bom, os vidros Solar Ray GM, vidros verdes, está vendo aí, ó, originais, impecáveis. Vamos lá? Então eu vou abrir aqui, interior em tecido impecável. Olha aqui. Geralmente isso aqui fica tudo solto, né? Isso aqui solta com os anos, mas o carro é completamente impecável. Os bancos do carro, o carpete, o cinto de segurança. Dá uma olhada a qualidade que ainda se encontra esse estofamento, né? O carro cheira novo, tá, pessoal? Todos os cintos originais, impecáveis. Eu estou meio preso aqui no estúdio, que é bem grande o carro. O Eric vai mostrar com a mão. Mostra ali, Eric. Geralmente esse braço aí, ó, né? Esse lado do banco fica completamente desgastado. Olha como está esse carro. Olha o volante do carro, a textura que ainda se encontra o volante desse carro. Está vendo aí? E a quilometragem do carro lá, ó. 37.800 quilômetros. Painelzão mais completo. Muito legal. Aqui está o manualzinho do carro, né? A chave cópia. Está lá no porta-luvas. Então nós temos até a nota fiscal de... De quando o carro foi comprado. Foi comprado Safra Leasing. Em 1998. Aqui, ó. Certinho. Foi comprado na Granja Viana Veículos. Na Raposo Tavares. Manual está aqui. Tudo aqui, ó. Tá, pessoal? Todas as revisões. Tudo certinho aqui, ó. Ó. Tudo aqui. Bom, galera. Dando uma continuidade aí. O Eric agora vai mostrar também os pneus traseiros aí. Que são originais. O balanceamento de fábrica. Volto a repetir. Os pneus estão ressecados. Os Firestone. Precisam ser substituídos. Mas para efeito de colecionismo, eu volto a dizer. Que é válido, tá? Se você for andar, óbvio que você vai ter que trocar. Bom. Para-choque do carro impecável. Todos os cromados, ok. Todas as lanternas traseiras, ambas originais de fábrica. Arteb. Olha lá. Se consegue mostrar. Bom. Ela tem o protetor de caçamba. Nessa eu resolvi não tirar. Até porque esses carros, a maioria deles saíram, tá? Com o protetor de caçamba. Então eu resolvi deixá-los. Mostrar esse carro por baixo para vocês. Para vocês entenderem que é novo. Olha lá, pessoal. O carro é zero. Difícil encontrar uma caminhonete nesse estado hoje. Zero. Bom, pessoal. Vou mostrar agora o cofre. Motor 4.1 Chevrolet. Gasolina. Injeção. A mesma motorização que saia aí no Ômega. Impecável o carro. Todo vacinado. O pessoal colocava essa vacina aqui. Para que se não se roubasse as peças, ficaria difícil vendê-las, né? Mas todas as etiquetas originais aqui da GM. Todas elas. Nenhuma é reprodução. Simplesmente impecável, tá, pessoal? Tem até essa etiqueta aqui. É legal pra caramba. Todos os chicotes do carro impecáveis. Funcionando as luzinhas. E esse protetor aqui, esse anti-ruído aqui, que geralmente já se acaba, tá em ótimo estado de conservação ainda. Bom, galera, é isso aí. Silverado DLX 98, 37 mil quilômetros. Impecável. Difícil outra igual. Compartilha, curte. E até o próximo vídeo. Essa vai vender muito rápido. Tchau.